na moral use o code pai do fred na loja esse pote galera tamo junto tem salve salve sandrinha macos salve salve mano luiz olha que top porque só tem um rastro sério leo leo qualquer que você perguntou lá de novo o cap marco baixa fortnite aí vamos jogar cara eu quero que eu deixe com você salve salve no espinha então vai henrique oi henrique que ave do sol o que você está assistindo já tem replays fala aí é a vida do sol é a vida do sol né você gosta do terceiro estilo de quem se eu já pensei em deixar o canal lá diz lá não cara eu me divirto aqui no canal eu gosto mano luiz bora que bora galera nós estamos junto galera 4 likes 4 likes e nós chegamos aos 65 anos vou ter que sair aqui mas o forte está baixando é isso aí capo marco se der vamos jogar na live da tarde hein anônimo eu tenho a cantada pra gatinho oi vou ensinar uma cantada pros meus inscritos não um coração custa quanto quanto que custa um coração no mercado meio não sei cara vamos chutar aí meio milhão de reais e eu tô dando o meu de graça pra você! Cantador, Fred cantada! Dezo nada e comece a cantar... E se você deixar na minha boca, a minha mão acerta, lá, 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 eu acho que manda direto a mão! Cadê o... O Biel Pitbull pra fazer essa cantada Camarilu! Camarilu! É Camarul, meu amigo! Que isso? Salve salve Boruto Pro Gamer Tamo junto galera Sexta-feira Feriadão no Fornai Eu sei dar gostos Em partida normal Uê bastiãozinho do Beco 3D Hã? É só Anonymous Que entender língua de Anonymous Fred, posso fazer uma cantada? Manda aqui, manda Chegando mensagem Do iFood, I know iNose É mais Léo Léo Uma série chamada Tem Big Bang Teoria Em português, é a teoria do Big Bang Já ouvi falar já O que é Big Bang? Ah, é o início do universo O início do mundo Anonymous, você é bonito Obrigado, obrigado Léo Léo Tamo junto É top Eu já tenho place É nóis Léo Léo Tamo junto Cara Eu sei vou saber chamar Minha vó É nóis Speedmorti É nóis Speedmorti Aú pra você também, lobo Nossa galera, eu tô meio dormindo Tem no Globo Play Ah, tem na Netflix também Não tem? Já tem place Derrubou Anonymous Ele matou Ele matou A lama-rama É Eu tenho Netflix E Amazon Prime O Já tem Ui É incrível Eu vou falar pra você Eu gosto de burger Eu sou bom Didi É crime você bater nas lhamas Você tem que abrir elas É Ô louco, você tá bem multidesclote Já fizeram o passe Cara Qual level que multidesclote tá? Que level que multidesclote tá? Quarenta e quatro Tô trempos Anonymous, você tem a assistente Alexa da Amazon? Não Sobe, sobe uma Isa Nossa, a Alexa é top Que que é essa Alexa aí? Deixa eu ver se dá pra você É um robô Tipo como se fosse um Google Só que ele é um robôzinho Que ele acende, apaga a luz Ah, sei, sei Faz tudo que você quiser Se duvidar ele até faz comida É só os ricos que tem Não adianta Posso sim, já tem o Play Depois você manda o convite dele Que eu aceito Qual a f*** é uma Alexa? Não sei Alguém sabe Coitada, você disse que ele ligar E não ligou, cara É, vai assistir Godzilla E quem venceu? E quem venceu? Alguém respondeu que custa uma Alexa? Não O Fred comprou a coelhinha Que coelhinha, Soled Baysamuca? Aquele... Aquela da Primeiro Desafio Lutadora Coelhinha Ah, já faz tempo No início do canal Há um ano atrás O que é isso? O que será que é isso? Alô? E aí, é no bazuca! Mandeixas loucas! Ui, madeixas! Oi! Olha o meu cachorro! Uuuu! Cachorro! Cachorro! Nossa! Mano, que susto, cara! E aí, o que você tá fazendo de boa aí, Zé da Bazuca? Certo, moço! Eu tô no grupo com o DGN! Fala pro DGN ligar pra nós! Tá bom! Tá, mas olha aqui! Mano... Cadê o... O DGN tá! Cadê o chocolate, cara? Deixa eu ver o seu chocolate! O chocolate eu vou comprar! Acho que é sábado e todo domingo! Anônimo! Mandeixas loiras! E aí, Mandeixas loiras! Deixa eu ver o seu, cara! Cê não deixa eu ver! Cê fica rodando esse celular de um lado pro outro, mano! Que isso? Que isso, amor? Ah, não, deveria ser ator de cara! Tá tudo tranquilo? Tá de boa aí? É! Então beleza, meu querido! Vamos jogar junto, hein! Tchau! Valeu, Iago! É nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau... Já tem replays, liga pra nós Eu já vi, eu já conheço vocês Eu já tenho replays Eu não conheço ninguém Por que que eu não conheço ninguém E você conhece todo mundo Nossa, você é um daqueles Namorados Que fica envejando com a namorada O coelhinho, a coelhinha vale a pena Fred, só nunca tá perguntando Olha Ai Que é o pitbull O que é que deu a partida Não tá não Uns é bazuca Uns é bazuca Sai daqui Salve, salve Miss Lenny Douglas Ai nós tamo junto Eu tenho que ver Mas 4 likes 4 likes pra 75 Galera Salve, salve, salve Salve, salve Como é que você tá, salve? Seja bem-vindo Bom dia, bom dia, bom dia Qual é a namorada? Ah, eu acho que é a batadura A batadura Ah, o arco né O arco, tem certeza Então leva a bazuca Ganhou a Ravena Renascida Speedmortes, parabéns É nóis Júlio César Arrombareta Vou ligar daqui a pouco Beleza Vai Henrique As armas estão tudo recarregadas Nossa 79 Praticamente é sem shield É, o arco que é o shield dele Vale a pena sim, Samuka Top demais, cara Olha o cara pulando É pregar Beleza, ô patrão Manda pedido, manda pedido Pode sim, Victor Tamo junto, galera I think I thank you very much Mano, o cara só sabe construir Então, esse cara não atira Quer construir, vai pro criativo, mano E aí quando ele resolve dar tira Ele fica vazando Morreu Eu não entendi desse cara Mas tudo bem, né Eu te juro que eu não entendi o que esse cara quis fazer Também não Sério, Manoel, 87 Parabéns, parabéns, parabéns O que que é dois e meio, Samir? Comprou o pé de cabra, parabéns E tu usou o curso pai do prédio Que L2 foi esse? Se eu puder me rilar Ah, eu agradeço É, mas Edu, parabéns, cara Imagina que você deve estar muito feliz com o pé de cabra, hein? Eu queria estar de cabra padrão Como que ela tá quebrando minha escada? Oxi Como que ele tá quebrando? Eu queria quebrar esse filme, ele tá quebrando tão embaixo Tá com um bug Não tava quebrando a parte de cima Tava quebrando pra cá Não sei, Samuka Bora que bora, galera 5 likes, 5 likes pra onde dentro Bora que bora O que é isso que eu tô vendo? Por que você não pegou o kit, cara? Porque não dá, safe São as muchestas Mas muito bem Mas isso é muito bem Se você não pegou o kit Deixa o que é isso Deixa, 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 deixa. Ui, 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 ui. Salve, salve, meu querido! Alô, paixão. E aí, paixãozinho, como você tá, meu querido? Tá de boa? Tô bem, tô bem. Uai, olha só um faninho branco. Mano, hoje eu quase errei que eu achei que eu ia pegar fã. Sério? O que você fez? Eu não sei se é isso. Meu asquerda, já deu o chocolate, já? Deixa eu ver, cadê o chocolate? Eu vou aí na sua casa comer chocolate, hein? Você vai buscar o chocolate pra mim? Salve, salve, Dudu, salve, salve, Boruto, ué, que aconteceu aí, mano? Tá. Salve, salve, galera, nós fomos juntos que eu perguntei pra nós, botei mais dois. Esse cara é bazuqueiro. O cara passou de suas costas aí, cara. Não, mas pensa num cara que só usa bazuca. Salve, salve, Cauã, é nóis, galera? Se falha, é pior que o Iago. Sério? Oi! Nossa! Não, eu matei ele, só que olha a minha vida. Nossa, perdão. Sério, Bastião? Ah, é, seu aniversário amanhã, né? Não. Tá top, hein, Bastião? Amanhã eu quero falar com você, hein? Tá bom. Um abraço, Bastião. Um abraço. O Bastião é bem diferente da foto do Insta dele. É. Bora que bora, galera, é nóis. Bora que bora, Fredão! Cadê o cara, mano? 11 kills. Mais uma base. É, eu acho que o cara tá aí, só pode estar nesses arbustinhos aqui. Olha o cara aí, ó. Ah, quer ser amigo seu. Mais-se! 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 Vitória Oi Ale Deixa eu anotar aqui 53 minutos